Te-stan-do-do 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 Como é que joga isso aqui mesmo? Esqueci E aí pessoal, continua depois de Depois de uma vida Let's play do Doom 2 para PC Eu vou descarregar aqui meu save Que eu acho que é esse daqui É, o mais avançado Beleza Não lembro o que eu fiz no vídeo passado Não sei o que vai acontecer agora Eu não tinha feito essa merda aqui não Me lembro de ter passado por aqui Provavelmente ou eu dei rage Ou eu me perdi Alguma coisa assim Eu tenho o cartão vermelho Então vamos procurar alguma porta aqui Se abre com o cartão vermelho Maramba é um ingênuo Nada aqui Nada aqui também Óbvio que tem um botão aqui né Burro 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 Tá Ah O foda é que... Eu não consigo ver que tem quem para Acho que eu deve ter feito a mesma coisa do vídeo passado Me lembrando também recordando de Certas cenas que aconteceram O vídeo passado aqui foi tipo 2 meses atrás Mas Olha tem munição aqui Tá, tinha um caminho para a direita e um caminho para a esquerda Eu quero saber o que aconteceu Se for um da... Direita Colou um lag cerebral Agora vou responder a pergunta Que eu me fiz Pra cá e pra cá Aqui não tem poça nenhuma Porque vai ter também né Vamos prosseguir por aqui Vocês não, vamos não Eu vou prosseguir por aqui Vocês vão assistir Eu não gosto desses youtubers que falam Vamos prosseguir por aqui Vamos seguir por este caminho Vamos o que? Vai estar jogando sozinho O maluco tem dupla personalidade É o Batman Essa música é foda Ah, muito obrigado É a porta vermelha que vocês queriam Que eu queria Vou pular aqui Ah, ó Puxaram um gordo Eu acho que eu falei esse vídeo passado também Já viu Dejavu 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 é foda Dejavu agora Tá Pra cá temos o que? Nada, né? De certeza Não precisa ser um gênio pra saber que vai ter nada aqui Além desses trocentos kit médicos Que eu não sei se eu vou pegar algum dia Não precisa estar cheio de De pistolitia Metradador Metradador Metra Metrad Met Metranca Litia Tá, já vi que se ficar rodando, rodando Não vai dar em lugar nenhum Vamos deixar de volta por aqui Tá, agora vamos seguir pra direita Eu sou tão idiota ver que eu não penso em isso antes Tipo Primeiro vem todos os caminhos da esquerda Depois vem todos os caminhos da direita Pô Sebi que eu acho que não vai dar muita diferença Sebi que eu acho que não vai dar muita diferença Ah Muito obrigado por voltar agora que não tem nada Aqui temos nada Tá, agora eu quero saber Onde é que eu tenho que ir Bom Só resta aquele lugarzinho ali Que vai dar de volta pra cá Ok, agora então Eu acho que tem que chegar ali ver Parece que não Tem que mudar em cima Tem que mudar em cima de transpor aqui Tem que mudar em cima de transpor aqui Claro que não É por isso que eu não gravo do Doom 2 Porque se eu fico tipo Se o vídeo tem meia hora É 20 minutos rodando o mapa 25 minutos rodando o mapa Pra procurar Onde é que eu tenho que ir Tá, tem um cartão azul ali Ah, tô ligado Como eu faço pra pegá-lo Mas é Mas é Tecnica clássica de Não tá aí Tacar o E na parede Que não tem nada Aqui não desce Nada acontece aqui Mas é que tem algumas portas Que abre com tira, né Mas não são muito comuns Será que é se eu vou dar o botão do teleporte? Não, vai o negócio subir mais Entendi, mas beleza Eu realmente nem entendi o que aconteceu agora Tá, aqui ó Aqui ó A munição que eu acabei de pegar Tá, vai bem aqui Ah Aqui é o máximo, né Porra Oxi Ah, não muda nada Oh, infinito É um Inception Oh, olha só Isso aqui já revelou umas 3 leis da física Mas beleza É isso aqui que desce, né? Como é que vai padecer agora? Calma aí Pô, e aí? Como é que um faz? Ah, aqui tá subindo também Ou não? Eu que tô brisando Pera aí Tá não A gente tava subindo aqui do lado Acho que tá mais alto Ah, esse jogo é estranho Tá, beleza Tá, pular ali então Ah Isso Não, não era pra fazer isso Pô, sério aqui Põe aí Como faz aqui, tio? Não tem o mínimo inteiro que tem que fazer, velho Não tem mapa dessa bosta, hein? Pô, aqui não tem nem uma porta vermelha marcada no mapa Tipo, pra cá O bagulho tá pra jogar, assim Pra cá Onde começa Ah, aqui eu não vi ainda Acho Vai saber E aí, tio? Como é que eu faço? Tô perdido Bom, eu me rendo Vou ter que apelar, então Licença, que eu não aguento mais Cadê? Ah, não Calma aí Não Eu não Eu não acredito que tiraram os shits também, velho Ai, mano Tinha um shit que era no clip Se eu apertar a parede Mas vai se f... Esse jogo Tá caçando o lugar que tem que ir agora Tinha um bigar Oh, men Tinha um Ah 몇 e 10 Sekaçando Antiquidade Onde estamos Recentemente Os Um 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 Ningü Um Esse aqui, cara, é sem dúvida O vídeo mais emocionante Do canal Vai ser meia hora de eu rodando o mapa Ah, aqui Eita porra Ah, muito obrigado E agora o que eu quero é uma coisa útil Tá, aqui Tem essa porra, velho Se não tivesse essa porra, se não tivesse o botão de pulo Estava mais fácil Que eu já teria zerado essa merda Ah, não O Marano tem que se fuder, o Marano tem que Vou dar o mapa 200 vezes Vamos aí, velho Não tem mais pra fazer também Não Eu não sei o que colocar essa merda aqui no caminho É pra complicar mesmo Só mesmo essa aqui Mas tipo, tem porra nenhuma também Tá, né Ficotou, ah Essa música é legal Pô, tem que ter penetrado no sangue e cérebro Eu tô hipnotizado com essa música Ai, velho Vai ter que contar umas, tipo, trocentos cortes diferentes No vídeo Ficar uma musiquinha alegre Ou uma musiquinha de agitação Pra o pessoal não ficar dormindo Assistindo isso aqui Seguir assim, tipo, aquele vídeo que você vai assistir Quando você quer dormir, tá ligado É tipo, a graça de Lina, sabe Isso aqui mais agitado Melhor Fora que esse botão aqui tem que ser panada, velho Eu tô aqui Eu tô aqui A duas horas Tentando procurar o caminho Eu descubro que tem que fazer isso aqui, ó Porra! Bom, enfim Vamos continuar Vamos ficar bem calminhos Porque esse jogo aqui é Friado da puta A gente vem aqui E jump! Não sei se é o caminho certo isso aqui, velho Descobri na cagada Beleza O que tem aqui? Ai! Ó, tá vendo? Já até dá um save aqui, né? Que vai que Ah, ai, fode Speedrun, speedrun Puta que pariu Tá, tá Outro save O do meio Ai, meu Deus Não foi assim Tão ruim Agora tem que voltar lá Ah Beleza E jump O que tem aqui do outro lado? Fia da puta Descigiu Fia da puta Toma Doado Beleza Temos nada Ah Eu batalhei o inteiro aqui de zumbi Esse computer era minha puta Alguma coisa Até hoje eu não entendi Ah, beleza Opa Eu não vou pegar a invencibilidade Porque senão vai usar a minha tela Eu tipo, não gosto disso Então vamos rushar aqui Porque eu vou sentar esse daqui Opa Opa Sai daqui Beleza Vamos voltar aqui de novo Beleza E Jump Beleza Agora vamos nesse daqui Ah Muito obrigado Deu um atraso Bom Restam mais dois Então Acho que não falta muita coisa Eu fiz um pilonazbo Tão grande Agora Vamos usar esse daqui Da puta Oh Merda Bom Pelo menos por eliminação Eu já sei onde é que tá o ultimo Eu sou besta Tendo logo nele De cara Ó Eu já ia cair no Um dinheiro do Lorenzo No 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 Certo Ah Aqui a porra da sala Da porra do cartão azul Reconheci Pelas Muitas Puxas Andando Pronto Glória 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 Aleluia Glória Glória Aleluia Beleza Vamos deixar o momento gospel Para outra hora Agora Nós vamos abrir a fucking porta E finalizar a merda da face Vem Abre Ah Se eu precisar ter pegado dois Eu acho Mas não importa agora Não quero saber também Bom Deixa eu dar um save aqui Que eu já estou vendo com essa merda Ai eu lembro dessa merda Eu já sei que vou ter que usar isso aqui Ah Eu tinha certeza Se não me engano Eu tenho que fazer os outros brigarem Mas eu já fiz isso uma vez Aí ó Os dois vão começar a brigar Vamos assistir o combate Obrigado Agora tomou na cara Não morreu Filha da puta Vai morrer na pistocinha Esse cara tem quanto de HP Vem O Fadinha metralhou ele Sobrou muito ainda Deixa eu dar um save aqui também Ah Cadê? Nossa Errei muito feio Oi Ai que bicho chato Ainda bem que ele não se revive Se não Eu ia quitar desse jogo Beleza É foda É foda Eu fiquei de uma semana Mas ainda estou com tosse Dois caminhos Vou dar outro save Ai eu lembro dessa fase Nossa senhora Ah não Esse botão é inapertável Vou só falar O foda Que filho da puta Que filho da puta Tá lá em cima O HP foi pro saco Ah não É brincadeira Falou pra vocês Vou pegar essa merda Não Estou na noia Tio Eu não acredito que eu fiz isso Não Ai meu Deus Tio certeza que ia dar merda Mas a merda não foi tão fedida dessa vez Muito obrigado É né que até o teleporte Eu sempre fiquei só daquelas merdinhas de vida Eu da puta Errei de novo Não, não, não Não, não Cadê terra firme Terra firme Sai Não, filho da puta Eu vou morrer Vou apertei control Cadê o lugar Bom, então é né gente Vamos encerrar o vídeo por aqui Temos zero vídeo por aqui E até a próxima Fui